Toda segunda-feira, após se pesar e ver os quilos subindo, Júlia tomava a mesma decisão. Agora vai! Essa semana eu vou fazer tudo diferente. Vou começar a dieta e vou emagrecer. Ah, o foco! O foco durava até metade da semana. Você se identificou um pouquinho com essa história? Então provavelmente você é igual a Júlia. Quer saber como ela aprendeu a manter o foco? Escuta essa história. Essa é a Júlia. Júlia tem 28 anos, é casada, tem uma filha e trabalha como corretora de imóveis. Júlia sempre foi muito vaidosa, adorava se arrumar e sempre foi muito comunicativa. Porém, muita coisa mudou depois que Júlia se tornou mãe. Aos 26 anos, passou por uma gestação na qual engordou 22 quilos. Muita coisa mudou desde então. O ganho de peso e as novas funções da maternidade fizeram com que Júlia fosse deixando de lado o seu cuidado com o corpo, com a alimentação e saúde. Aos poucos, ela foi deixando de se arrumar, foi deixando de comer comidas saudáveis e nunca mais fez exercícios. Se sentia mal com o seu corpo, seu peso e principalmente com quantas pessoas separavam como ela engordou. Toda segunda-feira, após se pesar e ver os quilos subindo, Júlia tomava a mesma decisão. Agora vai! Essa semana eu vou fazer tudo diferente. Vou começar a dieta e vou emagrecer. Ah, o foco. O foco durava até metade da semana. Por que eu não consigo manter o foco? Eu sei que eu preciso emagrecer. Júlia queria um corpo magro de novo. Queria entrar nas suas roupas antigas. Olhava para suas fotos e aquilo motivava ela a recomeçar. Mas no final, acabava desanimando por algum motivo. E a Júlia não entendia qual era. Um dia, assistindo os vídeos da Camila Garbuio na internet, tentando entender o porquê não conseguia se manter focada, se deparou com ela dizendo algo muito importante. Muitas vezes, a falta de foco vem por falta de clareza. Clareza do porquê que você quer emagrecer. Tá tudo bem você querer emagrecer para ter um corpo mais magro. Mas enquanto o biquíni de lacinho ou a calça 36 for o único objetivo do seu emagrecimento, ele provavelmente vai estar fadado ao fracasso. Vão um pouquinho mais além, olha para dentro de você e entenda o que você vai ganhar se você emagrecer. O que realmente vai mudar na sua vida, além do corpo, se você emagrecer. E depois disso, muitas coisas fizeram sentido para a Júlia. O foco dela acabava muito rápido, justamente porque ela estava apenas focada no corpo. Percebeu que muitas coisas, na verdade, a chateavam. As roupas não serviam mais. Com isso, acabava nem saindo mais de casa. Ficava chateada em comprar roupas e nunca ter o seu tamanho. Mas, mais do que tudo isso, se sentia cansada, com pouca energia, mal conseguia brincar com a filhinha dela. Sua relação com o marido mudou. Ela não se sentia mais confortável com ele. E, além de tudo, ficava muito preocupada com o exemplo de alimentação e estilo de vida que ela daria para sua filha se ela continuasse assim. Júlia notou o quanto a sua comunicação no trabalho mudou. E ela se tornou mais introspectiva. Logo, ela, que sempre foi tão comunicativa. É isso. Na verdade, a mudança não vai só trazer um corpo magro para mim. Mas, sim, a Júlia que eu tanto quero de volta. Júlia pegou papel e caneta e começou a fazer uma lista. A lista dos motivadores do emagrecimento dela. Colocou ali tudo o que ela ia ganhar se emagrecesse e tivesse um estilo de vida mais saudável. Como a Camila ensinou, todos os dias, como um ritual, Júlia lia aquela lista ao começar o dia. Reforçava dentro dela a mulher que ela queria ser e reconquistar. Colocou metas. Começou a preparar mais comidas saudáveis e começou caminhadas no fim da tarde. Aos poucos, Júlia foi recuperando seu ânimo, sua disposição, autoestima. E, veja só, consequentemente, também começou a emagrecer. Já se foram alguns quilos na balança, mas mais do que isso, Júlia está feliz por conseguir colocar em prática aquilo que ela tanto queria, mas não imaginava o quão importante era. E aí, você se identifica um pouquinho com a história da Júlia? Será que a sua falta de foco não está justamente por falta de clareza? De entender um pouquinho os motivos mais profundos do seu emagrecimento? Que tal, a partir de agora, você fazer essa lista que a Júlia fez também? Fala pra mim, aqui nos comentários, quais são os motivos principais pelos quais você quer emagrecer? O que você vai ganhar com isso? Olha pra dentro de você, faz essa lista, leia ela todos os dias pra fortalecer o seu foco do processo de emagrecimento. Combinado? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um like pra mim se você gostou. Deixa aqui embaixo pra mim aí, pelo menos, três motivos pra eu saber, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e clica no sininho pra sempre que tiver vídeo novo você ficar sabendo. Combinado? Beijo e até o próximo vídeo. Acorda, menina! O negócio é o seguinte, meu bem, acorda pra vida. Se você não tá inscrito no canal ainda, se inscreve agora. Toda semana tem vídeo bom aqui, tô aqui bonitona gravando pra você e você tá perdendo, sabia? Então se inscreve no canal antes que você esqueça. Fechou? Então vamos lá. Tchau. 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 Tchau.